Boa noite! Nesta tele-rural temos o prazer de ter aqui connosco Julião Forna, o homem que podia ser campeão em tudo, mas não é. Bem-vindo, Julião Forna. Julião, qual é a sensação de poder ser campeão em tudo, mas não ser? Olha, é realmente gratificante. Só o facto de uma pessoa se deitar a pensar que realmente poderia ser campeão mundial, por exemplo, de judo, é realmente gratificante. E é isso mesmo que me dá força para continuar. Para continuar o quê? Continuar, é no geral. Continuar no geral. Continuar de uma perspectiva, é numa visão de verdade. Ok, ok, ok. Mas já agora explique, não é campeão mundial de judo ou porquê? É porque eu não tenho jeito nenhum, porque senão... senão até era. Tem mais exemplos? Tenho, tenho sim senhor. Por exemplo, eu poderia muito bem ter sido campeão, ser campeão mundial de tênis. Mas não é. Não, mas não sou. Mas aí é que está a beleza da coisa. Porque uma pessoa, por exemplo, que é campeã mundial de qualquer coisa, não é campeão mundial de mais nada. Agora eu, não sou campeão mundial de nada, mas quer dizer, ao fim e ao cabo, poderia ser campeão mundial de tudo. Ou seja, isto ao fim e ao cabo, o segredo aqui, perceba, é não pensar pequeno. É pensar, para lá para a frente, pensar, pensar. Mas então diga-me, mas então assim nunca cega a ganhar nada. Certo, está correto. Mas também é para não estar a incomodar as outras pessoas, não é? Porque eu não gosto de incomodar ninguém. Por exemplo, se você for perguntar a um campeão de alguma modalidade se gostaria que eu fosse campeão mundial em vez dele, ele com certeza que lhe vai responder que não. Quer dizer, eu, neste âmbito, sou muito sentimental, não gosto de chatear ninguém, não é? Se me disserem, olha, eu prefiro ser campeão em antes de ti, em vez de ti, opa, é assim, não se fala mais nisso, eu não gosto de chatear ninguém, está bom? Outro exemplo, eu também poderia ser, se quisesse, campeão mundial de bilhar. E não é porque? Olha, primeiro não sou porque sou alérgico a bolas. E depois, porque realmente não percebo nada daquilo, não sei jogar. Mas se quiser, será, se quiser, será. E de dominó, de dominó? Não, de dominó, não, de dominó sou o mesmo campeão mundial. A sério? Não, estava a brincar, mas podia ser, se quisesse. Se quisesse eu poderia, está bom? Estamos começados, então. Muito obrigado, Julião. Falámos, então, com Julião Forna, o homem que podia ser campeão do mundo, de tudo, mas não é. Coisas que acontecem na vida.